Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maçã de chocolate. Vamos cozinhar? Então aqui eu tenho 300 gramas de chocolate que eu já piquei, 3 maçãs, vou usar 3 colheres de uva passa que eu peguei da branca e da preta, 3 damascos que eu já piquei, meia xícara de noz e alguns palitos de picolé. Agora aqui em banho maria eu vou derreter o chocolate. Agora aqui eu vou dar uma acertada na maçã, tirar essa parte da casca e cortar mais ou menos 1 centímetro, ó. Cortar tamanho de 1 centímetro, mais ou menos. O palitinho tem 1 centímetro, então mais ou menos assim, ó. Já cortei, ó, a patinha. Agora aqui, ó, a gente vai fazer um cortezinho pra colocar o palitinho. Com cuidado, ó. Aí fica firme, ó, tá vendo? Gente, olha, o chocolate derreteu, agora a gente já pode molhar as maçãs. Agora eu vou pegar a maçã e molhar aqui no chocolate. e cobrir ela toda de chocolate. Aí eu levanto, dou uma moldada. Vou tirar um pouco do chocolate, gente, ó. Aí a gente dá uma moldada nela. E joga as frutas. Vou jogar um pouquinho de uva passa, um pouquinho de damasco e as nozes. Vou esperar um minutinho e colocar no papel manteiga. Vou colocar dos dois lados, gente, pra ficar mais bonita. Agora eu vou colocar no papel toalha, no papel manteiga. Vou fazer com todas e vou levar à geladeira até o chocolate ficar bem gelado. Fiz uma maçã de chocolate. O modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, maçã de chocolate. Agora eu vou experimentar, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.